Hora de mostrar as apresentações dos trabalhos de conclusão de curso da turma de fisioterapia. As amigas Caroline e Jaqueline estiveram juntas em cinco anos de curso. No dia da apresentação dos trabalhos de conclusão de fisioterapia, não foi diferente. Após 15 minutos de apresentação, a avaliação da banca examinadora e a nota final, o alívio de finalizar um ano de muitos estudos. Esses cinco anos de faculdade a gente aprendeu muita coisa. A Unify é como uma família para a gente e com certeza a gente já está sentindo a falta de estudar aqui. Mas é um prazer falar que agora nós somos fisioterapeutas e poder ajudar as pessoas. Agora saber que a gente está praticamente formada, livre, é um alívio. E foi uma batalha muito gratificante. E muitos de seus colegas também fecharam esse ciclo acadêmico com as mesmas sensações e pensamentos. É o momento de correr atrás dos meus sonhos e a gente começa uma nova etapa. Como todo mundo fala, me pergunta se a Físio é fácil antes de começar e não é. Mas terminando agora, você olha para trás e fala que graça teria se fosse fácil. Então, quanto mais difícil, quanto mais você tem, se doa para isso, mais gratificante é terminar como está sendo agora. E ao chegar hoje ao final na apresentação desse TCC, você tem certeza que sim, eu estou no caminho certo. Me tornando fisioterapeuta, que é o que eu sempre sonhei. Então é muito gratificante. Eu só tenho que agradecer toda a instituição, que é excelente. Me proporcionou tudo o que eu queria aprender e tudo o que eu vou passar para as outras pessoas. Todos saem com o dever cumprido e com muitos elogios à instituição em que viveram nos últimos cinco anos. Foi uma família, né? Ela venciou junto com a gente todas as nossas lutas, deu um suporte, apoio, é inexplicável. A gente entra achando que é uma coisa e acaba sendo outra. E o quanto eles estimulam a gente de buscar, de correr atrás de informação, de sempre ser um pouquinho mais, é gratificante, vale a pena. A Unify, em relação ao nosso curso, ela está de parabéns e ela proporciona uma clínica muito bem preparada, que dá para subir todas as necessidades que a gente precisa no atendimento. E é uma coisa que faz falta muito e que a gente vai sentir falta no cotidiano, porque é muito completa perto do que a gente vê por aí, entendeu? Então é uma coisa muito boa para qualquer profissional que queira se formar aqui. Vou sentir muita falta da Unify, porque aqui, os cinco anos, né, aqui foi que eu aprendi com todos os professores. E quanto eu precisei, né, eles tiveram dispostos a me ajudar. E foi isso, foi muito gratificante, muito importante este momento aqui na Unify. E aí E aí E aí E aí Tchau.